Então, estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, com um participante que veio assim um pouquinho de longe para participar aqui com a gente, não é isso Ricardo? De onde que você é, o que você faz? Eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho com perícia, faço perícia judicial, participo como assistente técnico de alguma das partes, lá do PREV, enfim, já trabalho na área, vim para cá para fazer o curso com o Bruno. Gostou do curso? Foi muito gratificante, me passou bastante informação importante que eu, apesar de já conhecer um pouco, tinha alguns detalhes que eu não tinha e agora, com certeza, eu vou ter bem mais segurança. Agregou, né? Agregou conhecimento. Agregou bastante conhecimento, informação útil para me trazer bem mais segurança para fazer alguns trabalhos que eu já estava fazendo, mas que eu ainda ficava meio... Às vezes eu não tinha muita certeza do que eu estava fazendo, agora eu vou ter mais segurança e mais certeza do que eu estou fazendo. Indica o nosso curso? Com certeza, indica, é muito bom, vale a pena o esforço, o sacrifício de passar um final de semana dentro da sala de aula, fazendo uma aula prática, é bem interessante, foi muito bom. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Obrigada.